oi pessoal então vamos começar nosso reality a princípio você tem que ter um celular em mãos eu vou passar um caminhão ali tá aqui ó tá gravando já coloquei para gravar se dá para vocês ver aí coloquei para gravar aqui minha imagem com apenas um celular é necessário é possível fazer se reality a gente vai fazer juntos aqui eu vou mostrar pra vocês aí agora beleza então pessoal já estou aqui no meu editor de vídeo aplicativo kinemaster tá galera você que tem o seu pode utilizar o seu você que não tem vou deixar o link também para facilitar aqui embaixo na descrição vou aqui no sinal de mais proporção é a 16 2.9 vou trazer para cá um vídeo vídeo que eu vou utilizar como exemplo para reagir tá que vai ser o que acabei de exportar só lembrando a todos vocês esse vídeo vai ser tema do nosso próximo tutorial de como criar uma intro nesse estilo aqui ó eu vou deixar aqui ó e aí e aí não vou tentar diminuir nem tudo mas um pouco desse volume então já selecionei ele aqui na timeline vou aqui nessa terceira opção de tal alto-falante e vou reduzir o som aqui vou colocar em mais ou menos em 30% 25 26 como eu falei 30 30 tá bom beleza vamos acompanhar para ver como é que tá diminui um pouco legal a gente reagir junto também não ficar é um áudio junto com o outro e agora vou trazer para cá a tela de reação que a gente vai reagir certo eu vou em camada vou em mídia e vou trazer para cá o vídeo que eu gravei que foi isso aqui tá aqui já salvo tá com nome já de reate e que você vai fazer vai ficar um pouco grande que que você vai selecionar seleciona ele aqui na timeline a gente vai recortar para ficar só o rosto recortar aqui cá para o lado esquerdo só usando as setinhas olha pegando menos ou menos só o rosto desse jeito tá bom no formato de um quadrado que que você pode ter feito também para melhorar a qualidade ativa a máscara tá aqui vá aqui em forma e aí você pode colocar do lado aqui tem um quadrado com uma lateral arredondada e ela vai ficar com esse formato aqui ó tá vendo e você vai poder reagir melhor com seu vídeo selecionando a tela você pode diminuir um pouquinho e vou trazer para o lado direito lá de cima para reagir junto com o vídeo tá certo e aí o nosso reality vai ficar mais ou menos assim vou dar um play para vocês assistirem junto pessoal então vou conversar nosso reality a princípio você tem que ter um celular em mãos então tudo tá sendo gravado e você grave a tela eu vou cortar aqui um pedaço do vídeo para vocês também assistirem o que a gente tem aqui legal selecionei ele a para a esquerda vou tirar a seleção do vídeo e arrasto ele até para lá o início da timeline que eu vou estar continuando a reagir com um vídeo tá aqui se tiver alguma parte do vídeo pessoal que vocês queiram falar alguma coisa interessante digamos que seja aqui em tecnologia então seleciona a primeira timeline do vídeo seleciona uma ferramenta tesoura e separar no indicador de reprodução aqui mesmo onde está parado ali timeline onde está aqui o cursor eu seleciono vou agora em camada minto vou agora em mídia e vou em segundo plano você pode trazer a cor preta para colocar olha aqui essa cor preta aqui vocês vão entender já já você pode aumentar tá e aí vou selecionar esse pedaço do vídeo aqui ó onde eu vou comentar tá aqui onde está marcado seleciona ele na parte de baixo vou cortar aqui ó a ferramenta tesoura também separar no indicador de reprodução e aqui ida vou cortar que onde eu vou reagir falando sobre esse vídeo como se estivesse falando tá pessoal tesoura separar também no indicador de reprodução esse pedaço do vídeo você seleciona agora sim você vai em recorte desativa a máscara tá tá desativada aí você vai selecionar o vídeo todo e aumentar tá você pode aumentar ele de boa só que aqui você vai usar aqui o recorte ó selecionei o recorte ele some automaticamente o vídeo todo fica com a tela cheia tá vendo ó então até aqui o momento tá normal estamos reagindo a gente vai reagir junto beleza e aqui eu vou estar falando junto com vocês vocês estão assistindo aí a intro se vocês gostarem da sainha vai ter um vídeo informando ali a reagir deixa eu tirar aqui o áudio para não atrapalhar tá pessoal pronto e aqui volto ao normal ó tá reagindo se vocês quiserem também tirar o volume desse vídeo que tá mostrando aí para vocês é muito simples eu vou mostrar na telinha e como fazer e depois de vocês que eu mostrei seleciona o vídeo se tiver com áudio vai aqui no alto-falante e toca aqui para tirar o volume legal se vocês quiserem deixar com 30% vocês podem deixar já vai estar ativo aqui ó pode colocar até 20% que é o melhor para não ficar tão alto legal e se você quiser adicionar um vídeo aqui no final para continuar reagindo é só em mídia trazer outro vídeo para cá e dar continuidade ao seu react legal pessoal então agora vamos continuar nossa edição que eu vou mostrar para vocês de como fazer isso também no adv gravador de tela em nosso vídeo todo vai ficar assim ó reagindo você começou a gravar digamos que já começou a reagir então vamos reagir junto ao que tá passando agora aí começou a passar então a gente vai reagir junto beleza tá mostrando aí agora sobre a intro vocês estão assistindo aí a intro tá passando ela aí e se vocês quiserem também tirar o volume desse vídeo que tá mostrando aí para vocês e para salvar pessoal vai nos três pontinhos exportar só editar no seu canal do youtube legal seu react tá pronto vou cancelar aqui agora eu vou mostrar como fazer um react também pelo outro aplicativo continue com a gente aí que eu vou mostrar para vocês então pessoal já estou aqui agora fazendo pelo adv gravador de tela você está vendo que foi ativado aí a minha tela do silvic screen aqui tá gravando de frente para mim então tô usando a câmera frontal para ativar ela vai aqui nos três pontinhos configurações e vocês vão procurar aqui ó é bem simples deixa eu procurar aqui usar câmera se eu desativar vai sair da tela e se eu ativar olha eu aqui de volta aparecendo para vocês e é só vocês agora gravarem esse essa tela que eu tô usando aqui indo aqui nesses três pontinhos aqui vai estar um sinal demais é porque eu tô gravando a tela para mostrar para vocês como vai ficar esse vídeo deixa eu voltar aqui deixa eu voltar aqui para mim a tela do meu celular e vocês vão poder estar reagindo aí a partir de agora colocando esse vídeo também lá no kinemaster legal isso você pode estar utilizando aqui pelo adv gravador de telas e eu posso também trazer a minha tela para cá onde vai ficar melhor onde posso estar interagindo em tempo real com vocês e posso ir aqui rapidinho no meu canal visitá-lo já estou conectando posso trazer a tela do meu reality para cá certo espero que fique legal esse vídeo opa agora melhorou bastante meu canal aqui vou trazer para cá de novo a tela seu canal eu posso fazer o reality de boa aqui pela dv está gravando tudinho espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram do nosso vídeo dá para fazer aqui tranquilo de boas e não esqueça de se inscrever e compartilhar se você não foi inscrito aqui no canal espero que esse vídeo tenha ajudado a todos vocês então tá aqui pessoal o canal triple x gold muito obrigado aí pela sua seu comentário vocês podem comentar aí daniele rodrigues canal maria gomes canal cawan sucessada canal no variedades obrigado pelo comentário tá aqui o comentário traz um tutorial de como fazer um reade pelo que é master por favor mande um salve um salve especial para você canal x gold obrigado pelo seu comentário obrigado a todos vocês que estão assistindo amigos compartilhando e inscritos do canal valeu pessoal espero que vocês tenham gostado do reality pelo celular a dv e pelo que é master não se esqueça de comentar passar nas histórias do canal e também aqui na nossa comunidade beleza espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo não se esqueça passou por aqui é novo no canal se inscreva e deixa também o seu like beleza pessoal tamo junto e lógico como vocês já sabem até o nosso próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí